Música 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 Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama desta sexta. Hoje é sexta? Não, gente, hoje é segunda-feira. Tá com cara de sexta, mas hoje é segunda-feira, meus amores. Ai, já tô até cansada. Tenho que dizer que eu tô muito feliz de iniciar essa semana, essa segundona aqui. Semana de aniversário do Panorama. Estamos na semana aí de quatro anos de programa. E recebendo eles, que fazem parte da nossa história. Sedução da pele, boa noite. Boa noite, boa noite. Que delícia ter vocês aqui hoje. A gente agradece. Com certeza. Quanto tempo, hein? Quanto? Tão saudade. Quanto tempo, já que vocês não vêm aqui? O ano passado. Um ano? Não, 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 tem dois anos. Não, ano passado, ano passado. Vamos tirar para o Impa. Foi ano passado, foi ano passado. Foi ano passado, viemos. Gente, que delícia ter vocês aqui, porque vocês realmente fazem parte da nossa história. Vocês iniciaram o programa aqui junto com a gente. Tiveram um dia fixo, era toda segunda. Toda segunda. O dia de vocês. E não podia ser diferente no nosso início de semana de aniversário. Na segunda-feira, dia do Sedução da Pele. É isso aí. Que legal. Agora me conta o que vocês estão fazendo esse tempo todo. Trabalhando bastante. Graças a Deus, trabalhando bastante. E agradecer ao Panorama, por abrir os nossos caminhos aqui. Foi aqui onde tudo começou, que a gente começou a ser bem visto em todos os lugares, do Espírito Santo. E a agenda está aí, está lotada. Ah, que delícia. Que bom saber que a gente também faz parte da história de vocês. Com certeza. E, assim, é muito gratificante para a gente também saber que tem uma história de sucesso colada aí juntinho com a gente. Com certeza. Muito legal. E muitos shows, então? Bastante. Final de semana, sempre agenda cheia? Sempre. Gosto assim, gosto de agenda cheia e gosto da caixa registradora fazendo óptica. Muito legal, meninos. E as famílias, estão bem? Está todo mundo bem? Óbvio, muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. E é só o início da nossa semana de aniversário. Estamos aqui recheados de coisas para vocês. Ao longo dessa semana inteira nós teremos aí música, teremos participações especiais, teremos prêmios, não sei, talvez. Mas eu quero também a sua participação aqui comigo, juntinho comigo, mandando mensagem de texto, mandando foto, mandando vídeo, participando com a gente aqui, através do nosso WhatsApp. Já tem mensagem chegando, inclusive, ó, parabéns, Panorama, por quatro anos, que venham mais 10 mil programas. Sirlene, de Vila Velha, Sirlene, meu amor, obrigada, você também faz parte, dá? Você é uma panorâmica cídua ali, ó, gosto muito da participação sul da sua família aqui com a gente, tá? Deus abençoe seu dia e de sua família e toda a equipe da TV Guarapari, Panorama, abração, pastor Gesilei e Luísa de Mayambá em Anchieta. Olha como é que a gente já começa, com uma participação de lá, né, da Grande Vitória, outra aqui da região sul e Guarapari, claro, sempre participando junto com a gente também. Agora você deve estar aí em casa me perguntando assim, não é, Josi? Vai comemorar sozinha? Cadê seu parceiro Emerson que não tá aí com você? Meu amor, eu já falei que é uma semana especial, estamos cheios de coisas bacanas aqui pra você, e já vamos começar na nossa segundona com o nosso Panorama Delivery. Meu parceiro vai hoje visitar a casa de um de vocês aí, não sei quem é que vai ser o sorteado, a sorteada, a sortuda, a sortuda. Vai visitar a casa de um de vocês, levando uma encomenda, gente, que pelo amor de Deus, até eu queria, tá? Essa encomenda que ele vai fazer entrega hoje. E aí, vamos saber mais ou menos o que ele tá levando. Acompanha aí. Muito bem, Josi, isso mesmo, olha só, a semana de aniversário do Panorama começando, e é isso, viu, gente? Pra comemorar, então, os quatro anos do Panorama, a gente abre essa semana especial, essa segunda-feira, com uma edição especial do Panorama Delivery. Pois é, hoje tem uma encomenda especial que eu vou levar pra casa de um telespectador, que é assim, que a gente escolheu com muito carinho também, que a gente sabe que assiste todo dia, que interage, que participa, e aí, então, claro que também pra esse dia especial, eu tinha que ter uma encomenda especial. Por isso que eu tô chegando aqui agora na casa, de dois meninos, que tão fazendo umas delícias por aqui em Guarapari. Já tem até o adesivo aqui, ó, da minha avó fazia. O Instagram deles é perfeito, e é claro que eu vou ver se eles têm alguma coisa pra eu levar lá pra casa desse telespectador. Então, estou chegando na casa de alguém já já. E vamos ver o que eu vou levar hoje? Deixa eu tocar aqui pra ver se eles vão me atender, ó. De casa? Eu amo tocar, sim, vamos ver. Muito boa tarde, menino! Tudo certo? Tudo jóia! Vamos sair aqui pra gente conversar, porque é o seguinte, ó, hoje tem Panorama Delivery lá no programa Panorama, especial de quatro anos, que a gente tá comemorando agora. E aí, por isso que eu vim mais cedo buscar a encomenda, porque vocês são maravilhosos, vocês fazem umas delícias. E aí, quem vai fazer a entrega de vocês hoje sou eu? Pode ser? Combinadíssimo! E aí, deixa eu até já, antes da gente mostrar, porque eu já tô impactado com o que eu vou levar hoje, que eu falei que era uma semana especial, a entrega tá especial. Mas deixa eu apresentar primeiro vocês aqui... Talvez você não vai comer a entrega, né? Não, eu vou comer, talvez, junto com a pessoa, mas... Mas vai chegar lá! Vai chegar inteiro! Vai chegar lá, então! Depois já não me garanto! Isso aí! Deixa eu primeiro apresentar vocês aqui, pra quem tá assistindo a gente. Eu sou o Fabrício. Eu sou o Daniel. E vocês são da minha avó Fazia. Da minha avó Fazia. Tô sabendo, inclusive, que acontece o quê? Vocês não são desse ramo há muito tempo, tiveram meio que se reinventar aí, acharam um caminho da confeitaria que tá consolidado já. Consolidadíssimo! Melhor bolo da cidade. Ô, faz até propaganda boa! Há quanto tempo já que vocês estão na confeitaria? Há três anos. E aí, hoje em dia, muita gente já procura vocês. O Instagram de vocês é lindo e maravilhoso, né? Só de olhar que já fica com vontade de comer tudo, né? E tem muita procura. Tem, sim. O pessoal chega pelo Google, pelo Instagram, por indicação. Então, tem bastante gente que chega por indicação. Tem uma fila de espera, inclusive. Não tem gente que já fica esperando pra fazer bolo com vocês. O panorama furou a fila. O panorama de espera ainda não, mas o panorama furou a fila. O panorama furou a fila, é isso que importa. Então, olha só, vamos... Eu acho que eu não vou fazer o seguinte, vou fazer um mistério, que eu já tô vendo aqui o bolo. Mas eu acho que eu vou mostrar só quando eu chegar na casa da pessoa. O que você acha? Pode ser? Eu acho. Você não acha melhor? Faz um suspense pra aumentar essa audiência aqui, então. Pra todo mundo ver só na hora. Pra todo mundo ver só na hora. Também acho melhor. Então, quem quiser ver mais essas delícias que esses meninos fazem, já entra lá. Como é que é o Instagram? A minha avó fazia. Isso aí. Entra lá no Instagram. Vocês vão ver que vocês vão ficar impactados também. Depois a gente vai postar também no nosso Instagram essa torta e esse bolo maravilhoso que eles fizeram. Posso levar agora então pra casa do telespectador? Com carinho e promete que não vai comer antes da hora. Eu sei que é difícil. Vai ter que resistir. É uma missão. Vai ser uma missão. Mas vai chegar inteiro na casa do telespectador. Você que tá assistindo a gente, pode ser que já já eu cheguei aí na sua casa. Fazer surpresa. Ninguém sabe ainda pra onde eu vou. Vou chegar na casa de alguém já já com esse bolo maravilhoso dos meninos aqui. Obrigado, meninos, mais uma vez, viu? Obrigado, Emerson. Obrigado, Josi. Tá entregue, hein? Isso aí. E tamo junto. Quatro anos do Panorama. Junto com a minha avó Fazer, que o Fabrício e o Daniel. Valeu. Tô chegando na casa de alguém já já, hein, Josi? Gente, o que será que tem neste bolo que Emerson vai fazer a entrega que ele nem quis mostrar antes da hora? Vou contar pra vocês que eu já vi. Tá lindo, maravilhoso. E tenho certeza que você aí de casa, que receber esse delivery de hoje, vai ficar assim encantado, tá? Então, ó, daqui a pouquinho o Emerson volta. Vai contar pra gente, então, onde vai ser esse panorama delivery desta segunda-feira, iniciando aí a nossa semana de aniversário de quatro anos do programa. Na verdade, o nosso aniversário é no dia 20 de agosto, né? Que vai cair no sábado. Então, a gente resolveu fazer uma semana inteira de comemoração de segunda a sexta-feira aqui, pra comemorar os nossos quatro anos aí, que são completados no dia 20 de agosto. Já tem gente mandando mensagem aqui, ó, de parabéns. Parabéns pelos quatro anos de programa. Que Deus abençoe vocês. Daniela, do bairro Jabaraí, mandou aqui pra gente. Obrigada, meu amor. Um beijo pra você. Tem também aqui, ó, parabéns, panorama. Que Deus continue abençoando grandemente esse programa e a vida de vocês. Nazaré, da Praia do Morro. Um beijo pra você, meu amor. Boa noite, panorama. Parabéns. Que Jesus abençoe. Que venham muitos anos. Parabéns pelos quatro anos que eu assisto. E quem é que mandou essa mensagem, meu Deus? Luziane, tá assistindo há quatro anos. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Vou ler mais uma aqui, ó. Emerson e Josi. Será que vocês podem dar os parabéns pra minha amada Rosiane Bianchi? Aqui é o Adão Ladislau. É aniversário dela. Um beijo, meu amor. De aniversário também aí. Juntinho com a nossa semana aqui de aniversário. Beijo grande pra você. Parabéns e muitas felicidades, tá? Muita gente mandando mensagem de parabéns. Parabéns, panorama. Que Deus abençoe vocês sempre. E vamos que vamos. Rosiane, Wanderlei, Marli e Oswaldo. Um beijo grande pra vocês também. E quero continuar essa comemoração. Pode continuar mandando mensagem. Quero continuar essa comemoração agora. Oferecendo um prêmio pra você aí de casa. Vamos ter o Panorama Delivery, mas vamos ter presente pra você também em casa, tá? Quero que você responda aqui no nosso WhatsApp quantos anos o Panorama completa agora no dia 20 de agosto. Quantos anos de Panorama no dia 20 de agosto? Vocês vão ganhar um prêmio. Olha que coisa mais linda, gente. Um par de colmeias da Avinec Imóveis Planejados, que a nossa parceira mandou aqui de decoração pra sua casa, tá? Então vai respondendo aí pra mim. Olha que coisa linda. Você pode colocar uma planta ali no meio, né? Dentro dele. Um enfeite que você quiser. Coisa mais linda esse par de colmeias de decorativas da Avinec Imóveis Planejados. Pra ganhar, só tem que responder isso. Quantos anos o Panorama completa agora no dia 20 de agosto? Responde pra mim aí que daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio. Mas antes disso, quero saber o seguinte. Dá pra ouvir mais uma antes do intervalo? Então nós vamos pro intervalo com a música e voltamos já já com o resultado do sorteio já. E manda logo, hein? Quantos anos o Panorama completa dia 20 de agosto? Quero saber. Bora pro intervalo com a música. Só você tem o meu amor. Não tem que ter motivo a dizer assim. Só você Sabe o meu sabor Não teve quem desconfiar de mim A ponta da rota do fim A ponta do amor Desconfiar sentou ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Não, não tem que ter motivo a dizer assim. Não, não tem que ter motivo a dizer assim. Perdão Não, não quero ilusão O verdadeiro amor Sincatriza o que eu disse Sedução Oh, não tá por lá de mim Não tem que chorar por mim Hoje implora meu perdão Não, não quero ilusão Verdadeiro amor Sincar o que eu disse Muito bem Já estamos de volta Com o nosso programa Desta Segundona Ao vivo aqui Comemorando Iniciando as comemorações De quatro anos Do nosso programa Panorama Que vão ser completados Agora no dia 20 de agosto Então resolvemos fazer Uma semana inteira de festa E hoje estamos com eles aqui Sedução da pele Que faz parte também Da nossa história Junto aqui no programa Meninas, vocês estão me falando aí Que vocês estão recebendo Um monte de mensagem Durante o programa Então já manda Bom, vamos dar parabéns Para o Gordin Juninho Gordin Meu amigo querido Está curtindo Bebendo uma aguinha Cervejinha hoje Daqui a pouco eu estou lá Aquela aguinha Que o passarinho bebe É isso aí Entendi Um beijo para a família Sedução Família toda Isso, vamos dar um beijo aqui Vai ficar a noite doida Um abraço também para a galera Que curtiu ontem o nosso samba Lá em Ipiranga Que você falou que ia falar Cariocas Bar Cariocas Bar Canaria também Meu amigo Emerson Emerson E Ponta da Praia Ponta da Praia Se eu deixar Esses meninos vão ficar Até amanhã Mandando beijo aqui Fazendo beijo Muito legal Daqui a pouquinho tem mais música Com certeza Então está bom Para cima Nosso tablet está bombando Porque são muitas mensagens chegando Muita gente mandando mensagem aqui Para ganhar o presente do nosso sorteio Hoje que é um par de coméias decorativas Da Avine Que imóveis planejados Para você aí de casa Mas antes de eu dar o resultado De quantos anos E com o panorama completo Agora no dia 20 de agosto Antes de eu dar o resultado Eu vou chamar meu parceiro Que está por aí gente Está passeando aí pela cidade Vai fazer o nosso delivery Hoje na casa de algum telespectador Boa noite Meu parceiro me diz onde você está Eu não estou escutando Josi Não estou te escutando Eu queria tanto ouvir O que ela falou comigo Mas ó Vou tirar aqui Porque o fone está uma bagunça Aqui no meu ouvido Daqui a pouco a gente tenta consertar Por enquanto eu vou falar Josi Seguinte Estou aqui agora Num ponto muito estratégico Para ou dar uma pista Ou atrapalhar ainda mais Para onde eu vou hoje Olha Estou aqui naquele trevo Na chegada Quem vem né Quem chega aqui em Guarapari Em Meiaípe Está vendo Ali vai para a praia de Meiaípe Já estou com a minha encomenda Nas costas Inclusive Que eu gostei desse lance De ser motoboy Aí ó Olha Maurício Estou com a minha mochila Aqui nas costas Com um bolo maravilhoso Mas eu vou continuar o suspense Não vou mostrar o bolo Por enquanto Josi Daqui desse ponto Vou partir para um ponto Estratégico daqui A única pista Para não dizer Que eu não falei nada É que é por aqui perto Pode ser que eu vá Para o lado de lá Quem sabe Chegando ali Em Meiaípe Anchieta Pode ser que seja Que Meiaípe Nova Guarapari Vou jogar um pouco no ar Josi Vamos deixar um suspense No ar Daqui a pouco eu volto já Na casa de alguém Que está assistindo ao vivo Nessa segunda-feira Gente do céu Onde será que esse menino Vai parar Meu Deus do céu Que estrada é aquela Será que ele tem para Anchieta Eu estou com muita participação De Anchieta aqui O pessoal sempre querendo Que o panorama delivery Seja para o lado de lá Será que vai ser na noite De hoje gente Que você aí de Anchieta Vai ser sorteado de hoje Ou será que é Porto Grande Condados Meiaípe Não sei onde vai ser Está com cara de quebra Anchieta ali Vamos aguardar Que daqui a pouquinho O Emerson volta Dizendo então Quem será o nosso sortudo Ou a nossa sortuda de hoje Que vai receber o panorama delivery Em casa Tá bom Mas eu vou fazer logo o sorteio Porque está todo mundo Mandando mensagem Eu já não sei mais nem O que fazer aqui Meu filho Porque é muita gente Vou colocar aqui Para o Igor Paganini Mostrar para mim Igor Tem muita gente Mandando mensagem Igor Olha isso Vê se eu dou conta Está bom assim para vocês Essa quantidade aqui Em poucos minutos Vou sortear uma aqui Vou clicar em um Opa Nossa olha só Dá uma olhada aqui Em quantas vezes mandou Gente Que eu não dou conta não Vamos ver aqui Quatro anos Quatro anos Quatro anos Mandou quatro anos Um monte de vezes Quatro anos de muitas alegrias Obrigada Jo E Emerson Deixa eu ver quem é Clícia Miranda Que mandou aqui para a gente Ganhou então O nosso primeiro sorteio aqui Esse Parque Coméias Decorativas Da Vini Que Móveis Planejados Tá Clícia Um beijo grande para você Obrigada Felizarda Sortuda Ganhou E já vou lançar mais um sorteio Para você então Agora Quero que você me responda o seguinte Qual é o dia Do aniversário do Panorama Eu falei aqui É dia 17 18 19 20 Que dia que é o dia real Do aniversário do Panorama Valendo agora Um voucher No valor de 60 reais Lá do Pratão Capixaba Olha que delícia Nosso parceirão aqui também Então valendo esse voucher De 60 reais Para você ir consumir Lá no Pratão Capixaba Me responde Qual é o dia Do aniversário Do Panorama E enquanto você vai mandando aí Eu já sei que você está doido Para participar Está doido Para ganhar um prêmio aqui Então não perde tempo não Vou pedir para colocar Nosso WhatsApp Aqui na telinha de novo Para você que ainda Olha, já está aí Para você que ainda não sabe É só mandar nesse número aqui Qual é o dia oficial Do aniversário do Panorama Quanto? De agosto Já falei Tá bom? Não vou dar mais dica Depois daqui a pouquinho Eu vou dar o resultado Agora nós vamos saber O que é destaque No Jornal Guarapari Com a linda A Cicilinda Que vem aí No nosso Notícias do Dia Boa noite Cicilinda Oi, Josi Boa noite para você Muito obrigada Para você Para todo mundo Que está aí no estúdio E para quem está em casa também Você gostou do apelido Que eu botei para você? Eu amei Olha só Josi No Jornal Guarapari De hoje a gente vai mostrar Que acabou Tem poucos minutos Agora às sete da noite O período de registro Das candidaturas Então as campanhas eleitorais Agora para a eleição 2022 Já podem começar Nesta terça-feira Pode já rolar A partir de amanhã Campanha na rua E também campanha na internet A partir de amanhã Os candidatos Que até então Estavam sendo chamados De pré-candidatos Já foi confirmado Todo mundo E amanhã eles já são Oficialmente Candidatos Podem começar aí A fazer a campanha eleitoral Deu start aí Nas eleições 2022 A partir do dia 26 de agosto É que começa na realidade As propagandas na TV E também no rádio A gente vai falar também Josi Que registrou Mais um afogamento Aqui em Guarapari Nesse domingo Em uma semana só Foram dois afogados Ali nas praias Do centro Do centro Perdão Dessa vez lá Na praia das Pelotas Perdão Um homem De acordo com o relato Ele estava ali Andando pelas pedras Acabou que veio Uma onda Carregou ele E ele não conseguiu Ser salvo Faleceu Gente A gente fala Tanto aqui do risco Que é andar pelas pedras A gente pede Para as pessoas Principalmente se tiver Molhado Com limo Para não ir Naquele local Porque realmente É perigoso Então as pessoas Que às vezes Vem de fora Não sabem E acabam indo Caminhar Porque é bonito Realmente Você querer ir lá Ver o mar Ver tudo de longe É muito bonito Mas tem que ter Muito cuidado Porque realmente É perigoso A Praia das Pelotas Então é uma das Que eu considero Mais bonita Aqui em Guarapari Mas infelizmente Ela é muito perigosa E ali sempre que a gente Vai fazer matéria Tem adolescente Na pedra pulando É um perigo enorme Ali tem a placa Alertando para o risco Falando que é proibido O banho ali Na Praia das Pelotas Mas infelizmente O sol alerta Não vale E Josi Antes de te devolver Eu queria te parabenizar Por conta desses Quatro anos De panorama Para você E para o Emerson E esse programa É um sucesso E eu vejo esse sucesso Nas ruas Sempre que eu estou Nas ruas As pessoas falam Manda um beijo Para a Josi Para o Emerson E além de vocês Estarem fazendo Quatro anos De panorama Eu também estou fazendo Quatro anos De TV Guarapari Olha que legal Coincidência boa Foi quando você Saiu do jornal Eu entrei É verdade E você também faz parte Porque você assumiu Aqui no momento Que a gente mais precisou Que foi quando O Emerson e eu Pegamos Covid Ao mesmo tempo Você segurou Essa onda Aqui para a gente Foi muito bem Então você também Faz parte Da nossa história Muito obrigada Eu que agradeço Adoro esse programa Parabéns Obrigada mesmo Beijo para você Até daqui a pouquinho No jornal Muito bem Agora eu tenho Que ir para o intervalo Sabe meninos Mas eu vou querer Contar para vocês Como é que vai ficar O tempo gente Me diz gente Hoje o Emerson Não está aqui Eu conto para vocês Como é que vai ser A nossa terça-feira Será que vai ter Para colocar ali Na nossa telinha Olha eu vou adiantar Ah tem imagens aí Olha só Vou adiantar para vocês Que vai ser sol Com algumas nuvens Durante o dia Não tem previsão De chuva Temperatura mínima De 12 E máxima De 29 graus Ou seja Pode ser que faça Um friozinho Aí na madrugada Mas o dia tem que Vai ser quente 29 graus Está gostoso A gente vai para o intervalo Volta já já Com muito mais No nosso programa De segunda-feira De festa Ah não tem não Meu filho Alguém mais feliz Que eu Hoje na avenida Já me Estou aqui Nesta semana De comemoração De aniversário Do Panorama Quatro anos Vamos completar Esta semana Estou feliz Na vida Com a presença De sedução da pele Estou mais feliz Na vida Só colocaram Música para cima Gostei Você merece O programa merece Que delícia A gente merece Todo mundo merece Todo mundo merece Um programa para cima Alto astral É muito gostoso Inclusive hoje Eu estava conversando Com uma amiga Uma parceira Aqui do programa Até mandou um beijo Para ela A Céu Lá da República dos Pães E aí ela falou assim Josi O bacana do programa É que ele é alto astral É leve É gostoso Da gente ver A gente distrai Fica feliz da vida Então ó Muito obrigada A todos vocês Que fazem parte Da nossa história A gente fica muito feliz Com isso Quem também faz parte Dessa história E é claro Que eu tinha que trazer Aqui também Nesta semana de aniversário É o nosso parceiro Que tem as melhores ofertas Aquelas de economia De verdade Eu estou falando de quem? Super top? Comece a semana Com seu dinheiro Rendendo mais No supermercado super top Abóbora jacaré 1,79 o quilo Cenoura 2,99 o quilo Tomate 2,99 o quilo Feijão preto Com Brasil 6,99 o quilo Leite selita 6,79 o litro Rosquinha Mabel 700 gramas 8,99 Costela bovina 19,99 o quilo A sem bovino 27,99 o quilo Cerveja Skol Latão 3,39 a unidade Supermercado super top Sua economia É a nossa alegria Bairro Kubitschek É ou não é, gente? Melhor lugar Para a gente fazer Economia de verdade Claro que é, né? Você já sabe disso Porque você vai lá Conferir de perto E sempre manda Para a gente aqui O resultado Justo valeu a pena mesmo Então, ó Super top Fica ali no bairro Kubitschek Tem o cartão super top Que a gente falou aqui Na semana passada Sobre ele, né? Que você pode parcelar Suas compras aí Até duas vezes sem juros Tem 40 dias Para começar a pagar Suas compras Pode pagar, gente O boletinho do cartão Lá no próprio supermercado E aí quando você Paga lá a fatura Aquele valor Que você pagou Já volta de crédito Para você poder Comprar de novo Automaticamente Então, vale a pena Ir lá e fazer Suas compras No super top No bairro Kubitschek Então, um beijo Para toda a galera De lá também Que também faz parte Aqui da nossa história Quero mandar uns beijos Especiais aqui também Vou mandar um beijinho Para Miriam Leal Minha amiga Que está fazendo Aniversário hoje Meu amor Um beijo grande No seu coração Mirinha Não te falei Não te mandei mensagem antes Para fazer surpresinha Para você aqui no programa Que eu sei que você Assiste todo dia, tá? Beijo no seu coração Muitas felicidades, tá? Tenho também uns beijinhos Para mandar aqui De pessoas que eu encontrei Na rua, ó Tem o Lucas Brandão De Anchieta Que eu encontrei com ele No sábado Falou que fica ligado Direto aqui no Panorama Um beijo para você Para sua família Pedro e Maria José Também são pais Do Gilvan Sait Também me encontraram No sábado Falaram que estão ligados Aqui direto Um beijo grande Para vocês Para o Gilvan também E também para a Regina Do Adalberto Que está sempre ligado Aqui com a gente Está errado aqui, hein? Se for a sua Que respondeu errado Vai perder E aí eu quero saber Qual é o dia oficial Do aniversário do Panorama Vou clicar em alguma aqui Cliquei Abriu? Não Cliquei Abriu O programa Panorama De volta Porque muita coisa Acontecer Nesse programa Ao mesmo tempo Eu estou aqui Estou dando prêmio Tem música com sedução E tem também O Delivery O Panorama Delivery Nesta Segundona Com algum telespectador Aqui do nosso programa Emerson, meu filho Já chegou? Me conta aí Onde você está? Acabei de chegar Ah, Josi Já estou no meu local De destino Olha só Essa hora Eu sempre fico nervoso Eu sei que você já fez isso Você também deve ter ficado Não sei o que me espera Na casa da pessoa É surpresa Para a pessoa Para mim também Será que a pessoa Já vai reconhecer Que eu estou na rua dela? Mostra um pouquinho A rua, Maurício Olha lá Vou chegar aqui mais perto Está aqui O bolo está aqui dentro também Vou chegar nessa casa Estou sabendo que esse aqui Que eu vou chegar na casa dele agora É um panorâmico Não vou dizer o número um Que a gente tem vários queridos Que moram no nosso coração Mas é um panorâmico direto Ele assiste o programa Vamos ver Não será que tem campainha? Como é que faz para chamar aqui? Meu Deus Grita, meu filho A gente vai bater palma Vou de casa Estou chegando Quem mora nesse muro aqui Azul Na casa 55 Pode sair Para me atender Que eu estou chegando na sua casa Eu estou ouvindo vozes lá dentro Josi Será que não vai ter ninguém em casa? Acho que alguém reconheceu Que eu cheguei na casa Estou chegando Tem, gente Quem está vindo para me atender? Eu sou o Wilson Você quer? Espera aí Abre o portão primeiro Que eu quero te apresentar Quem está chegando aqui Olha, chega aqui Para você aparecer na câmera primeiro Já vou entrar na sua casa também Quem é você? Primeiro Oi, sou o Wilson Prazer Qual é o seu sobrenome? Wilson Cunho Razões de minha IP Wilson Razões de minha IP? E o Wilson não acredito Que eu encontrei pela primeira vez O Wilson Que manda mensagem Todo santo dia Eu insisto Porque senão não sai, né? A gente não consegue ler todo dia Aí no dia que a gente não lê Você fica com raiva da gente Pois é Mas é muito emotivo, né? Não dá retorno Eu dou resposta Ele faz poema Ele escreve cartas pra gente Vamos entrar Vamos entrar Vamos embora Eu trouxe comenda pra você hoje, Wilson Que chique, né? Ai, meu Deus Bati o bolo O bolo vai ficar todo remexido Vamos entrar na bagunça aí Não, vamos entrar Vamos entrar na casa do Wilson Razões De minha IP Nosso telespectador Essa aqui Como é o seu nome? A minha cúmplice Thelma 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 é esposa do Wilson É, desse maluco Ai, meu Deus Tá todo mundo maluco hoje em dia Quem é normal, né? Eu e os outros que também não somos Ó, faz o seguinte Deixa eu tirar aqui primeiro Com muito cuidado Porque isso aqui é um bolo Ai, peraí Deixa eu botar assim Meu parceiro Você tá me ouvindo? Pois é, menino Mas é isso A gente gosta muito do programa, né? Todo dia assiste E as esposas assistem todas as reprises, né? Acho que o Emerson não tá me ouvindo Mas eu vou falar enquanto ele tá quieto Dizer que o Wilson, gente É um panorâmico mesmo Manda mensagem todos os dias aqui pro programa Ele conta quantos números de programa ele já assistiu Então, assim Mais do que justo Essa homenagem pra ele aí Representando também os nossos telespectadores, né? Que todos os dias ficam ligadinhos aqui juntinho com a gente, tá? Então, um beijo pra você, viu, querido? Pra você, pra sua esposa Obrigada pelo carinho que você tem Você e sua família aqui com a gente Josi, ó Eu não tô ouvindo o Josi de novo Eu escutei mais ou menos o que ela falou pela TV que tá ligada aqui Hoje está ao vivo e é assim mesmo Vem cá, Thelma, senta aqui O Wilson, razão, eu quero saber primeiro Por que você gosta do panorama? O que você vê de legal nesse programa? Ah, é um programa livre, solto, né? E a gente gosta das reportagens Eu acho que a direção do programa Podia investir mais, com mais horário Entendeu? A carga horária é muito pouca Ah, não, isso aí não Tem pouco tempo pra gente assimilar as poucas coisas Tem que aumentar Entendi, tá certo Tem que ter mais investimento É, exatamente E o horário, principalmente E o poema que você vai fazer pro programa de hoje Que você faz todo dia e manda ela no WhatsApp? Eu fui pego de surpresa Entendeu? Então Não, tá bom Mas eu vou fazer, elaborar Pela visita que eu tive aqui Apesar que a Bela É Bela, não vê, né? Você preferia ela, né? Não, os dois Ah, tá certo Agora, olha só O que é mais bacana Que eu vou mostrar o bolo aqui Olha só, Josi Gente, vocês não estão entendendo O Wilson, que Nosso panorâmico de todo dia É pra comer ou pra ver? É pra comer Deixa eu abrir aqui Porque Ah, meu Deus Como é que abre? Ô, Wilson É pra comer e pra mandar pra Josi Ah, eu acho que dá pra puxar pro lado Eu devia ter deixado aberto Olha lá Ah, eu só com o microfone Esse programa é ao vivo O programa é ao vivo é assim Vai acabar até soltando Pronto Então Olha aqui Você não vai acreditar Gente O que os meninos da minha avó fazia Fizeram Olha aqui, ó Josi Olha esse bolo Dá um zoom, Maurício Dá um zoom, Maurício Olha o que tá escrito Há quatro anos Mandando mensagem Para o panorama Tinha que ser esse Olha esse bolo temático Tinha que ser esse pro Wilson É 802 programas que eu assisto 802? 802 Em mil e quantos que tá agora? Em mil e trinta Ou alguma coisa Então eu tô quase perto Você assistiu quase todos? Quase todos, é Tá certo Assiste todo dia Então por isso que a gente escolheu Deixa eu sentar aqui no outro Pra ficar da mesma altura dele Por isso que a gente escolheu ele hoje aqui Viu? Só pra representar Ele representa muitos telespectadores Que também assistem a gente Todo santo dia Muita gente O Wilson foi o escolhido Ganhou a encomenda de hoje Tá feliz? Muito, muito feliz, né? Vai parar de reclamar Que eu nunca venho na sua casa No delivery? Poxa, mas é difícil, né? A gente que é sorteado uma vez Quer ser que tá sempre sorteado Já quer que eu volte aqui, Josi De novo É, então Pois é, eu insisto, insisto Quem vê assim parece que tem que fazer nada, né? Não tem nada pra fazer, né? Nada É assim mesmo, é normal Mas tá aí o bolo lindo que você ganhou Muito bonito, né? Vou poder comer um pedaço? Ele vai combinar com a mesa ali do lado Vamos lá levar pra mesa? Ah, tem mesa também? Mas a gente tem que serrar Mas vamos indo pra lá, então Vamos Vamos lá Vamos levar só o bolo, então Tem comida, Josi? Aqui? Fizeram com... Vem, Maurício, corre! Tá bem, né, meu parceiro? Só te coloco em coisa boa Corre, vamos procurar um funil Vamos procurar um funil Eu só coloco meu parceiro em coisa boa Meu parceiro Ó, mandar um beijo mais uma vez aí Pro Wilson, pra Thelma, esposa dele Pra todo o pessoal de mim aí Por aqui mesmo em sempre Porque eu não tô escutando o Josi mesmo Então fazer o quê? Vamos ficar comendo Vambora Vamos comer aqui Viu, Josi? Ó, Wilson Mais uma vez Muito obrigado pelo carinho com o Panorama, viu? Um abraço Um abraço Ê, festa, tudo é festa? Vem, então, também Vamos comer Ai, que delícia E aí nesse clima de festa também Que a gente vai encerrar o nosso programa de hoje Agradecer mais uma grande recepção da pele Uma honra ter vocês aqui no nosso dia de festa Pode sempre Já tem agenda pro final de semana? Beijo, mozão Feliz aniversário Ó, beijo, mozão Já mandou ir, né? Se não Ela merece que ela também 20 de agosto Ah, um beijo Como é que é o nome dela? Margarete Margarete, meu amor Um beijo pra você Então, parabéns também essa semana Tá tudo de bom Beijo pra família Você não sabe também, né? Ó, beijo pra vocês Amanhã esperamos de voltar A ouvir você hoje da noite Se Deus quiser Perde não, hein? Beijo, gente Um homenagem ao Panorama Parabéns pra você Parabéns pra você Essa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Hoje vai ter uma festa Muitos anos Vou me guardar Tudo doce pra você É o seu aniversário Vamos desejar Os amigos E serbendo E felicidade Amor no coração Muitos anos Legenda Adriana Zanotto